de ajuda ao Líbano desembarcou hoje em Beirute. Depois de 13 horas de voo e duas escalas, as duas aeronaves da Força Aérea Brasileira chegaram à capital libanesa com seis toneladas de alimentos, remédios e equipamentos de saúde, doados pelo governo e pela comunidade libanesa no Brasil. A comitiva, chefiada pelo ex-presidente Michel Temer, foi recebida no aeroporto por autoridades e líderes religiosos. Uma equipe de técnicos também veio para ajudar a investigar as causas da mega explosão no porto que deixou 160 mortos e milhares de feridos. E agora uma correção. No Jornal de Terça-feira, dia 11, nós dissemos aqui que o presidente do Líbano, Michel Aon, tinha renunciado. Na verdade, a renúncia foi do premier Hassan Diab. Pelo erro, pedimos desculpas.